Música Meus irmãos, durante esses dias, durante os últimos dias e semanas Eu tenho estado em um propósito com Deus Pedindo algumas coisas a Ele Tenho tido momentos de oração, tempos de oração Que eu nunca me propôs a ter E tenho buscado, às vezes com muita ousadia Às vezes reclamando de algumas coisas, pedindo perdão por outras e pedindo outras coisas E uma das coisas que eu tenho pedido a Ele É que independente do altar Independente do ato de ser pastor Eu quero ter uma relação com Ele Primeiro por minha causa Pelo meu desejo E em segundo Porque eu quero ser visto pela minha esposa Pela minha casa, pelos meus filhos Como alguém que busca a Deus E ontem, na mensagem do pastor Manassés Eu estava remoendo algumas coisas Enquanto Ele orava e eu estava ali ao lado, no canto E Deus me falou muito sobre honrar a presença dEle A gente faz isso muito de forma consciente Quando nós estamos orando Nós de forma consciente queremos honrá-lo Quando nós estamos no culto Nós queremos honrá-lo com louvores e adoração Mas por exemplo Você de forma consciente não precisa saber e pensar todo instante que você deve respirar Você simplesmente respira De maneira autônoma E dessa mesma maneira Deveria ser a nossa vida De maneira honrando a Deus Não é estar necessariamente pensando a todo instante Que eu devo honrar a Deus Mas é simplesmente de maneira automática Em tudo aquilo que eu faço Eu honro a Deus Não deveria ser um esforço honrar a Deus Deveria ser simplesmente um estilo de vida Em tudo aquilo que eu faço Eu honro Estamos buscando a sua presença Honrando a sua presença Quando estamos de maneira consciente Buscando-a Mas de forma despretensiosa Em nosso dia a dia Às vezes esquecemos de honrá-lo Esquecemos de Entender que Ele está se fazendo presente A nossa vida E dessa maneira devemos honrar a Ele De maneira integral e 100% Querem aqui no louvor Enquanto ela ministrava Ela falou que Deus quer que nós Nos entregamos a Ele Devemos nos entregar a Ele De forma completa De maneira integral De maneira com todo o nosso coração Com toda a nossa adoração Leonan cantou um louvor E eu vou falar esse louvor De maneira bem pausada Como se fosse uma oração E se você tiver muita consciência Você fica em silêncio E não repete comigo Em seu coração Ou se você tiver muita consciência Você repete comigo Em seu coração Leonan cantou uma música Que diz assim Fere o meu coração Com uma ferida De fome por ti Eu não sei se nós temos Noção Do que é ser ferido por Deus Com uma ferida de fome Ferida de fome Não é estarmos aqui E concluirmos essa noite E vivermos somente Esses quatro dias Na presença dEle Mas uma ferida de fome É depois daqui Continuar faminto Pela presença dEle O mesmo louvor fala que Até que o Senhor venha Eu vou clamar Até que o Senhor venha Eu não vou descansar Até que o Senhor venha Eu vou gastar a minha vida Diante do seu altar Ó Deus De maneira Conjunta Nós cantamos E louvamos a Deus E continuemos assim Por favor Mas de maneira Consciente e integral Que tenhamos Noção Do que estamos pedindo a Ele Porque Gastar a vida Diante do altar É literalmente Em tudo Em todo o tempo Em toda a área De maneira completa Integral De maneira sacrificial Eu gastarei A minha vida Até que o Senhor venha Veja A nossa companhia Deve ser o Senhor Deus A nossa vida Deve refletir E deve ser Constantemente Um altar De adoração Ao Senhor A questão não é somente Por onde andamos Mas é com quem andamos Um provérbio diz Que é melhor só Do que mal acompanhado E a Bíblia fala Que devemos andar Com Deus De maneira integral Deus não quer Metade Da sua vida Deus não quer Um terço Dois terços Ou 99% Mas Ele quer você Por completo Nós Devemos compreender Que Esse caminhar E desenvolver Da nossa vida É um processo Como assim? Vemos na quinta-feira O resultado Da busca ao Senhor Vimos na sexta Vimos ontem à noite Vimos hoje pela manhã E entendemos que isso É um processo Suscetível De dias Se nós Não continuarmos O buscando amanhã E depois Simplesmente Concluiremos Hoje à noite E amanhã Se não o buscarmos Não o encontraremos Porque só o encontramos Se o buscarmos Veja A Bíblia fala Que a vida É como um processo Que nós vamos De força em força Paulo diz Que nós vamos De fé em fé Paulo diz Que nós somos Transformados De glória Em glória E João diz Que nós recebemos Graça Sobre graça O que é isso? É um processo Contínuo De busca Pela presença Se eu tenho graça Hoje Eu continuo Recebo graça Sobre amanhã Se eu tenho fé Hoje Eu busco amanhã Eu terei fé amanhã Se eu entendo Que eu sou transformado De glória Hoje Amanhã Eu serei transformado Novamente Porque É uma transformação Contínua Até o ápice Que é a eternidade Na presença De Deus Veja A nossa caminhada Deve refletir O caráter De Deus Daquilo que Ele Espera de nós A nossa vida Deve ser um culto Integral Completo Pelo nosso físico Pela nossa alma E pelo nosso espírito Veja A questão É que Muitas vezes Adoramos fisicamente Como os ramos Da videira Que são secos E lançados fora Outros São integrais E como os ramos Vinculados A videira Eles emergem E produzem frutos E mais frutos Para Deus Veja Existe um contraponto Aqui Porque ambos os ramos Estão conectados A videira Aqueles que produzem Frutos E aqueles que são vazios Somente casca Que será lançado Ao fogo Então Andar com Deus Não é dar glória E viver Plenamente Somente Aqui dentro Mas é produzir frutos E mais frutos Para a glória De Deus Enquanto estivermos Aqui Então Para compreendermos Um pouco Eu quero falar Sobre a nossa entrega Total A Deus Peço que você abra No livro de Gênesis Capítulo 24 Gênesis Capítulo 24 Nós leremos Somente O versículo 40 Gênesis 24 Versículo 40 E nós leremos Somente A partir do texto A primeira frase Todos acharam Digo amém Quem não achou Diz misericórdia Amém Gênesis Capítulo 24 Versículo 40 Diz assim Ele me disse O Senhor Em cuja presença Tenho andado Amém Só isso Veja É muito comum Que a nossa vontade O nosso desejo É que Deus Ande conosco E abençoe O nosso caminho Abraão aqui Ele nos ensina Que é nós Que andamos Com Deus No caminho dele Não é irmos Aonde quisermos Não é falar O que queremos Não é pensar O que desejamos É Em cuja Presença De Deus Eu tenho andado Isso indica Que não é Deus Que vem Até mim Até você Isso indica Que é eu e você Que devemos ir Até a presença Dele Muitos de nós Estamos confundindo A nossa relação Como se Deus Servisse a nós E não nós Que servimos A Deus Veja A presença De Deus Ela é Perfeita Em sua plenitude É possível ver Que todas as vezes Que o homem Se relacionou com Deus E Deus com o homem Foi o homem Que rompeu Essa relação com Ele De Gênesis A Apocalipse Foi o homem Que rompeu E pecou Contra Deus Deus Ele sempre deseja Se relacionar Com o homem Mas o homem Sempre escolhe Algo Que não contempla E não honra A presença De Deus É interessante Entender Que para compreender A presença E estar na presença É necessário Compreensão Do nosso quebrantamento Da nossa santificação Da nossa justificação O altar De Deus Ou A nossa vida Como altar Deve refletir Honra E adoração O altar De sacrifício No antigo testamento Reflete E prefigura A cruz do calvário No novo testamento Nós Hoje Não precisamos Sacrificar E imolar Animal Sobre um altar De pedra Para honrar A Deus Mas compreender Que a cruz Do calvário Nos colocou Aqui hoje E entender Que o altar Que a cruz É o lugar De sacrifício De Cristo Nos dando A oportunidade De sermos Como altar Para ele Constantemente É compreender Que não existe Evangelho Sem cruz Não existe Evangelho Sem altar De sacrifício Não existe Evangelho Sem altar Em que eu deixo E me nego Para honrar A Cristo O Evangelho É Não vivo Mais eu Mas é Cristo Que vive em mim Não é mais A minha vontade Mas é a vontade De Deus Que se cumpre Em minha vida Não é mais O meu caminho Mas é o caminho De Deus Para mim A nossa vida Deve prefigurar Deve constantemente Mostrar E explanar Uma vida De altar Para Deus Um altar De honra Um altar Em que Reflete Cuja presença Eu tenho Andado A nossa vida Deve refletir Que nós Andamos Com Deus Não é gritar Que eu sou Amigo de Deus Mas é Em nossos Passos Refletir Que na presença De Deus Eu ando Precisamos Estar de maneira Completa Diante de Deus Queremos Viver Como os grandes Homens E grandes Mulheres Da Bíblia E uma coisa Que eu entendo É que todos Eles se integraram De maneira Completa Até quando Erraram Colocaram Colocaram Seu erro Diante De Deus Mas não Esconderam Mas até Em seu Pecado Em sua Falha Em sua Pequenez Falou assim Deus Aqui estou Eu Aqueles que Vivem de maneira Completa Eles buscam Se entregar Refletir Pedir perdão E arrepender Se dos seus Atos Por quê? Porque a sua Vida Reflete Um altar De sacrifício Então Devemos Compreender Que uma Vida De sacrifício Uma vida De altar É uma Vida De negue-se A si Mesmo Tome A sua Cruz E siga-me Uma vida Que reflete A presença De Deus É uma Vida Que não Tem medo De andar Na presença De Deus É necessário Ser discípulo Para se tornar Mais discípulo É necessário Ser íntimo Para ter Mais intimidade É necessário Ser filho Para buscar Ainda mais Intimidade Com o Pai É necessário Estar conectado Com o unigênito Para que possamos Ser co-participantes Da herança De Deus É necessário Estarmos Relacionando Constantemente Com Cristo Porque assim como Deus amou O Filho O Filho Nos amou Portanto É necessário Que a nossa vida Reflita Uma vida De altar Abraão Em seu primeiro altar Em Gênesis 12 Capítulo 12 Versículo 6 e 7 Diz assim Atravessou Abraão A terra Até Siquém Até o carvalho De Moré Nesse tempo Os cananeus Habitavam Essa terra Apareceu O Senhor A Abraão E lhe disse Darei A tua descendência A esta terra Ali Edificou Abraão Um altar Ao Senhor Que lhe Aparecera O primeiro altar De Abraão De Abraão Revela Ou Deus Revela-se A ele Assim em nossa vida Quando temos uma vida De altar Diante de Deus Nós temos A Possibilidade Nós temos O privilégio De Deus Se revelar A nós O mundo Não tem a revelação De Cristo Porque o mundo Não revela Não vive De maneira De adoração Que revela Altar Ao Senhor Veja No altar Da revelação Deus se revela A Abraão Ele se mostra E é a primeira vez Que Deus fala Com Abraão É a primeira vez Que Deus fala Diretamente com ele Porque Deus fala Sai Do meio da tua parentela E vai para uma terra Que eu te mostrarei Mas aqui Abraão Então levanta Um altar Porque Deus Se revelara A ele E o altar Da revelação Revela Quem Deus é Para nós Revela Quem somos Para Deus Revela também O que a igreja é E revela O que o mundo é Para a igreja Tem muita gente Que confunde Quem Deus é Com o que o crente faz Tem muita gente Tem muita gente Que confunde O que o crente faz Com o que o Deus é Tem muita gente Que o mundo Deve se parecer Mais com a igreja Outros Acham que a igreja Deve se parecer Mais com o mundo Para que todos Possam ser bem vindos E não é bem assim Para entender A revelação De quem somos E do que o mundo é É necessário Ter uma vida De altar Diante de Deus É entender Quem somos E somos separados Do mundo É entender Que eu não posso Fazer o que o mundo Faz É entender Que eu não posso Fazer e falar O que o mundo Fala Eu não posso Ir aonde O mundo vai Eu não posso Me regozijar Naquilo que o mundo Se regozija Eu não posso Ter prazer Naquilo que o mundo Tem E isso Só é revelado A nós Aqueles que vivem Um altar Da revelação Veja O altar Da revelação Revela quem Deus é Porque Deus é luz O altar Da revelação Revela Quem nós somos Servos O altar Da revelação Revela O que a igreja é A noiva Do cordeiro E o altar Da revelação Revela quem o mundo é Porque não ameis o mundo Nem o que no mundo Há Quem é noiva Não pode se comportar Como meretriz E meretriz Mesmo que se vista De branco Não pode ser A noiva Do cordeiro Porque não é O que somos Externamente Mas é o que somos Dentro Aquilo que você Expressa É aquilo que você é Porém Alguns ainda Conseguem ser Uma casca vazia Que revelam A aparência Mas não recebe A seiva Da videira Não recebe Os nutrientes Não recebe Os milagres Não recebe A transformação Simplesmente Se quebra E será lançado Ao fogo Veja O altar da revelação Deve gerar em nós Uma consciência Da presença De Deus Nossa alma Deve ser curada Nosso espírito Deve regozijar E alimentar A nossa alma E não nossos Desejos carnais Deus quer se revelar A mim E a você Constantemente Deus quer ter Mais intimidade Com você Deus quer ter Mais relacionamento Com você Deus quer se aprofundar Em uma relação Contigo Mas é necessário Que busquemos A revelação De quem ele é Para que possamos Buscá-lo Veja Altar Abraão Ele segue Em sua jornada Gênesis 12 Versículo 8 Diz assim Passando dali Para um monte Ao oriente De Betel Armou A sua tenda Ficando em Betel Ao ocidente E Ai Ao oriente Ali edificou Um altar Ao Senhor E invocou O nome Do Senhor Abraão Agora ele edifica Um altar Entre Ai E Betel Veja Ai Significa Monte de ruínas E Betel Significa Casa de Deus Abraão Ele Sai Ele passa Pela cidade Que era um monte De ruínas E está em direção A casa de Deus Abraão Agora ele está Separado Entre o mundo E a presença Abraão está deixando O passado Para trás O velho eu Quem eu fui Para aquilo que Deus Quer que eu seja E ali Abraão Abraão Edifica Um altar A questão É que Muitos de nós Queremos Queremos ser Separados Queremos ser separados Do mundo Mas Mas no processo Mas no processo ainda Como eu falei No início Ainda estamos Olhando para Ai E olhando Para Betel Vislumbramos Betel Mas o velho eu Ainda está próximo Deus nos chamou Para sermos edificados Para sermos Casa espiritual Para sermos Sacerdócio Santo Deus nos chamou Para sermos Santos E justificados Em sua presença Deus nos chamou Para abdicarmos De quem nós somos Um dia Filhos das trevas Filhos da desobediência Para nos tornarmos Filhos da luz E da obediência Irmãos De Jesus Cristo Unigênito E coparticipantes Herdeiros Em Deus Porém Em muitas vezes O nosso Velho eu Quando saímos Do congresso Na segunda-feira De manhã Vem à tona Nas dificuldades Nos embates Nos desejos Nas tristezas Nas preocupações Todo mundo Aqui tem Não espere Que você Sairá daqui 100% Porque se a gente Chegar a 100% Hoje Seremos arrebatados Não há sentido De sermos 100% Aqui E permanecermos Aqui Seríamos levados Assim como Elias Seríamos Arrebatados Porque já Alcançamos A estatura De varão Perfeito É melhor Estarmos Na presença Portanto Amanhã Ou talvez Hoje Após o culto Seremos acometidos Por pensamentos Por desejos Por circunstâncias Que querem fazer Com que o velho eu Venha à tona Por medo Por preocupação Por excesso De coragem Veja Abraão Ele está entre Ai E Betel É só ir Para a frente É só seguir Para a presença De Deus Mas Abraão Em Gênesis 12 Versículo 10 a 20 Ele vai Para o Egito Betel está na frente Dele E ele desvia Para o Egito O Egito O Egito Não era Direção De Deus Para Abraão Deus Não falou Para Abraão Vá Para o Egito Mas o velho eu Também Vem à tona Em mulheres E homens De Deus O velho eu Muitas vezes Não quer voltar Para Ai Mas quer Dar uma passada No Egito Porque o Egito Lembra O que eu vivi Mas em minha consciência Eu não fui para Ai Eu fui para outro lugar Mas para ter Os mesmos desejos E pensamentos Que um dia eu tive Deus Se é que nós Caminhemos Para Betel Lá no Egito Foi o único lugar Que Abraão Não edificou Altar E foi o único lugar Que a descendência De Abraão Sofreu Veja Em Abraão No Egito Abraão mentiu Ei Sara Diz para o faraó Que tu é minha irmã Porque senão Ele pode matar A mim Tirar a minha vida Você vê que Quando você está Em uma direção Que não é de Deus As coisas já começam Errado Você orou Deus falou contigo Sai Vai para uma terra Que eu te mostrarei Vai para uma terra Que eu edificarei E darei a tua descendência Mas em dados momentos Ei Sara Não diz que tu é A minha mulher Sabe por quê? Porque quando vamos Para um lugar Que Deus não mandou Quem direciona A nossa vida É a nossa carne E não o Espírito Santo É entender Que estamos Na presença de Deus Nesse final de semana Mas amanhã Não terá aqui O pastor Josué Não terá o pastor Jones Não terá o ministério De louvor Será somente A sua presença Em seu caminho Na presença de Deus Será você Tomando a decisão De ir ou não Para o Egito Será a tua intimidade Com o Espírito Santo Te direcionando Para o caminho Que você deve seguir Alguns Tem mais intimidade E outros não Mas o que nós Estamos falando Esse tempo inteiro O objetivo Desse congresso Que está na oitava edição O objetivo da igreja O objetivo da comunidade É sermos Conjuntamente Unidos Com Cristo Sabe por quê? Porque eu preciso Que tenhamos Consciência De que você Pode contar Comigo E eu Posso contar Com você É entender Que se você Quiser ir para o Egito Você pode gritar Alto E nós Como corpo Ouviremos O problema É que só queremos Viver o corpo Sem a cabeça Ou ter a cabeça Sem o corpo Se o seu papel É ser mão Valorize o pé Porque o pé Pode te levar A lugares Que tua mão Não te leva Mas se o seu papel É ser pé Não queira viver Como mão Porque a mão Te conduz Busca Trabalha Exerce Força Que os teus pés Não Amanhã No almoço Coloca o prato No chão E pega A faca Com o pé direito E o garfo Com o pé esquerdo E corta a carne E coloca na boca Para ver se funciona É exatamente Aonde você é fraco Muitas vezes Eu tenho capacidade De te ajudar E aonde eu sou fraco Nós Nos ajudamos Quando nós somos Separados do mundo Nós seremos Como igreja Como comunidade Se nós Nos apegarmos De muito ao mundo Viveremos como Filho pródigo Que Dissolveu Gastou tudo Com seus amigos Mas quando precisou Estava só Viver como igreja Viver separado do mundo Viver como a noiva Do cordeiro É entender que nós Somos um corpo Comunidade Vivendo na presença De Deus Veja Gênesis 12 Versículo 10 a 20 Vai dizer que O Senhor tratou Com Abraão E trouxe ele de volta E a Bíblia diz que Ele fez as suas jornadas Do Degebe Até Betel Até o lugar De onde primeiro Estiveram a sua tenda Entre Betel e Ai Até o lugar Do altar Que outrora Tinha feito Ei Deus não vai te levar De onde você está Do teu erro Para a presença dele Mas Deus vai te fazer Voltar pelo caminho Para você compreender E ser tratado Por ele O filho pródigo Voltou no caminho Dizendo Tentando experimentar Pensando Pai Pequei contra ti Pequei contra o Senhor Não sou digno De ser chamado teu filho E recebe como Os teus jornaleiros Não, não está bom Senhor Pai Me perdoa Eu gastei tudo Só que Quando o filho pródigo Volta pelo caminho Ele volta Sendo tratado De tudo aquilo Que ele fez O caminho de volta Não é para te ofender O caminho de volta Não é para te machucar O caminho de volta Não é para te colocar Para baixo Mas o caminho de volta Para tratar a tua alma Na presença de Deus Quando nós valorizamos O caminho de volta Entendemos Quão valorizado Deve ser A presença de Deus Deus fez com que Abraão voltasse Para o altar Que outrora Tinha feito Entre A e Betel Para dizer assim Abraão Não é o Egito É Betel Então Abraão Segue para Betel Em Gênesis 13 Versículo 14 E 18 Diz assim Disse o Senhor A Abraão Depois que Ló Se separou dele Ergue os olhos E olha Desde onde estás Para o norte Para o sul Para o oriente E para o ocidente Porque Toda essa terra Que vês Eu te darei A ti E a tua descendência Para sempre Farei a tua descendência Como o pó da terra De maneira que Se alguém puder Contar o pó da terra Então se contará Também A tua descendência Levanta-te Percorre essa terra No seu comprimento E na sua largura Porque eu te darei E Abraão Mudando as suas tendas Foi habitar Nos carvalhais De Manri Que estão junto A Hebron E levantou ali Um altar Ao Senhor Gente Aqui estão Uns altares Mais difíceis Porque entre O segundo altar E o terceiro altar Deus não se comunica Com Abraão Até que ele tenha Se separado De Ló Os pastores De Abraão E os pastores De Ló Cresceram Desenvolveram As suas riquezas O seu gado E começaram E começaram Em conflito E mesmo assim Deus não se revela A Abraão Abraão Já ouvira A voz do Senhor Abraão Já tinha recebido As promessas Do Senhor Abraão sabia Que estava indo A direção Que o Senhor Tinha ordenado Mas enquanto Abraão Não havia se separado De Ló Deus não havia Falado com ele Novamente Muitos já se separaram Do mundo Não estão mais no mundo Mas ainda carregam Ló consigo Muitos ainda Têm Ló Ao lado Por amor Por pena Por responsabilidade Por vontade Não sei qual motivo Mas muitos de nós Não levantamos O altar Da comunhão O que é? Eu me separo De Ló Para que eu volte A ter comunhão Com Deus Eu sou crente Eu creio Na palavra Eu louvo Ao Senhor Eu adoro Ao Senhor Eu venho Eu dizimo Eu oferto Eu honro Mas eu ainda Tenho Ló Senhor Eu quero mais Senhor Fala comigo Senhor Anda comigo Senhor Me permite estar Em tua presença Para andar contigo Senhor Revela pra mim A tua vontade Revela o teu caminho Revela a tua direção Revela o teu plano Revela pra mim O teu cumprimento Em minha vida Eu não sei o que eu vou fazer Eu não sei o que eu vou ser Não sei pra onde eu estou indo É simples Separa De Ló Muitas vezes o que está nos atrapalhando Da comunhão com Cristo É a nossa vontade De permanecer com Ló Ao nosso lado Deixa a Ló Veja Abrão chegou Ló Diz pra que tu lado Quer ir Se tu for pra direita Eu vou pra esquerda Se tu for pra esquerda Eu vou pra direita Ló No mínimo Tinha que ter sido inteligente Ei tio Se eu sou o que eu sou Se eu tenho o que eu tenho É porque a tua bênção Está derramando sobre mim A promessa de Deus Na tua vida Está me alcançando Vamos fazer o seguinte Os meus pastores são teus O meu gado é teu A minha riqueza é tua Isso era o que Ló Tinha que ter feito Mas Ló não Ló é egoísta É por isso que você tem que se separar de Ló Porque Ló tinha que ter feito assim Não tio Escolhe primeiro Que o que sobrar é meu Mas Ló disse Tá bom tio Eu escolho primeiro E Ló olhou As campinas verdejantes Hum É bom pro meu gado O deserto árido não faz bem Fica com a terra árida tio Que eu vou ficar com as As pastagens As campinas Vai pro teu que eu vou pro meu E Abraão tá bom Ló Fica com o que é teu E eu fico com o que é meu Mas Deus abençoe Separar de Ló Não é necessariamente Desejar o mal para ele Mas é muitas vezes Entregar o que aparentemente É melhor para Ló É entender que Entregar talvez o melhor Para Ló É receber o melhor De Deus Não é ser egoísta Desejando tomar tudo de Ló Mas é se ele me diz Ló Toma o que é teu E eu fico com a presença Eu fico com a intimidade Eu fico com aquilo Que a minha alma deseja Eu fico com Deus Eu fico com a minha relação Eu fico com a minha intimidade Jesus falou bem assim Se Não houver conflito Com o pai Com o mãe Com o filho Por amor de mim Não é digno De andar comigo Jesus não deseja Que você brigue com o seu pai Que você brigue com a sua mãe Que você brigue com o seu filho Mas ele está falando Que a prioridade Da nossa vida Deve ser a sua Presença Eu não posso Amar a minha família Se eu antes Não amar a Deus Em primeiro lugar Eu não aprenderei E não colocarei em prática O amor a eles Se antes Deus não for a minha Prioridade Quem tem sido a sua prioridade? O que é que tem te separado Da comunhão com Deus? É o mundo É o mundo Ou é aquilo que você carrega Ao teu lado Dentro da igreja Veja Ló segue E pra mim aqui Ló Abraão alcança Um nível Que eu particularmente Não sei se um dia chegarei Ló levanta um altar O altar da adoração Ló alcança Aquilo que Deus Procura Verdadeiros Adoradores Aquilo que Abraão procura Ló não Ló não está procurando ninguém Veja Abraão Ele Tem um tempo de silêncio Aqui entre o terceiro altar E o quarto altar Entre o terceiro e o quarto altar Deus cumpre na vida de Abraão A sua promessa Que daria um filho a ele Isaac Veja Abraão ele edifica um altar Edifica o segundo Edifica o terceiro Mas quando a promessa se cumpre Abraão se comporta Como muitos de nós Senhor Muito obrigado Pelo cumprimento da sua promessa Deus abençoe E vira as costas Para a presença Começa A viver o prazer Da família O prazer da casa O prazer da comunhão O prazer do cumprimento Da promessa Dos milagres E a presença de Deus Começa a se afastar A promessa de Deus A presença de Deus Começa a se tornar Mais distante Mais fria Mais longe Mais tempo espaçado Chega um momento Que Deus fala assim Abraão Eu estou com saudade Abraão Abraão Eu gosto da tua presença E você nunca mais Me visitou Veja No primeiro No segundo No terceiro altar Abraão Teve a iniciativa De edificar um altar Mas quando Deus Sente falta Da relação dele Comigo Ou com você No quarto altar Quem pede É ele Abraão Eu quero mais um altar Mas é um altar Diferente dos outros Abraão É um altar Que eu preciso E quero Que você me entregue Tudo No primeiro altar Abraão Você imolou um animal No segundo também No terceiro também Mas agora Abraão Eu não quero Um animal Eu quero Isaac Estamos dispostos A pagar o preço Da presença Queremos entregar Porque Deus Quer você Deus quer Você Deus quer Você Se debruçando Na presença dele Deus quer Que você Se ajoelhe Se quebrante Tenha um coração Quebrantado E contrito Na presença dele Deus quer E procura Verdadeiros Adoradores E esses Só são encontrados Quando dão tudo A Deus Meu pai Uma certa feita Contou uns testemunhos De um congresso Que ele foi pregar E toda vez Que um pregador Ia pregar Um missionário Contava um testemunho Antes E ele contou Não sei se ele contou aqui Mas ele contou pra mim Que o missionário Que ministrou Antes dele pregar Trabalhava Trabalha Talvez ainda Hoje Nas populações Ribeirinhas Ali da Amazônia E ele andava De barco Todos os dias Pra ir Pra congregação Pra evangelizar Pra fazer o seu trabalho Missionário E uma certa feita E uma certa feita Estava a esposa dele E o filho dele No barco E andava 5, 6, 7, 8, 10 horas Para evangelizar E uma certa feita Ele estava no barco Com sua família Ele viu Ele viu que o barco Balançou E o jacaré Em um salto Em um pulo Pegou o filho E desceu pra água E ele disse Que a briga dele Não foi Buscar o filho Foi para conter A esposa Que queria Buscar o filho Ele tinha Consciência Que o seu filho Havia sido levado Como pai Eu não sei Se eu consigo Mas No exercício Do seu trabalho A direção A liderança Quis tirar ele Daquele local Porque Aconteceu Uma tragédia Pelo seu serviço Ao reino E o missionário Contou Que eu não posso Sair daqui Porque se Deus Entregou o seu filho Como eu posso Negá-lo Como eu posso Negar o meu Que ele me deu Se eu tenho É porque é dele O altar Da adoração É demais O altar Da adoração Requer demais De nós O altar Da adoração Requer Darmos o nosso Melhor E simplesmente Aceitar Porque por mais Que tenhamos O nosso Melhor O melhor Ainda é A presença De Deus A presença De Deus É o melhor Para nós A vida É como um sopro Meus irmãos Tiago 4 14 Fala que a vida É como uma neblina Que logo aparece E logo se vai É melhor Abrir mão Do nosso Melhor Na terra Para que tenhamos O melhor Na eternidade Deus quer O seu melhor Deus fala Com Abraão Abraão Eu quero Isaac Gênesis 22 Versículo 1 a 4 Diz assim Depois destas coisas Pois Deus Abraão A prova Ele disse Abraão Este lhe respondeu Eis-me aqui Acrescentou Deus Toma o teu filho Teu único filho Isaac A quem amas E vai-te A terra De Moriá Oferece-o ali Em holocausto Sobre um dos montes Que eu Te mostrarei Levantou-se Pois Abraão De madrugada E tendo preparado O seu jumento Tomou consigo Dois dos seus servos E a Isaac Seu filho Rachou a lenha Para o holocausto E foi para o lugar Que Deus Lhe havia indicado Ao terceiro dia Erguendo Abraão Os olhos Viu O lugar De longe Veja Até então Deus havia mostrado Abraão A terra Que haveria de ser Dada Aqui Deus fala para Abraão Que eu te mostrarei Um monte Que você prestará O sacrifício Mas Abraão Erguendo os olhos Viu Isso é intimidade Deus não precisou Mais ficar falando Com Abraão Aonde ele deveria ir Simplesmente Abraão Em cuja presença Andava na presença Deus sabia O destino Que ele tinha que ir Quem anda Na presença De Deus Não fica perguntando Para qual direção Simplesmente vê E entende Que aquela é a direção Que Deus tem Para a minha vida Veja Abraão Este momento aqui Reflete a maturidade Que Abraão chegou Uma maturidade Na experiência Na intimidade Na relação Com Deus Abraão Quando Deus Quis destruir Sodoma e Gomorra Falou Posso eu Fazer algo Antes De falar Com meu amigo Abraão O maior título Que eu e você Podemos ter É ser chamado De amigo de Deus Qualquer título Terreno Que tenhamos Qualquer tipo De habilidade Terrena Que tenhamos Não se compara Ao privilégio De ser conhecido Como amigo de Deus Abraão E Abraão Encontra Esse Ponto De maturidade Abraão No caminho Amoriá Na subida Isaac fala Pai Aqui está A lenha Aqui está O cutelo Mas cadê Mas cadê O sacrifício Cadê O animal O que será Embolado E Abraão Fala Isaac Filho Deus proverá Para si Um cordeiro E Abraão E Abraão Segue Veja Isaac Não é um adolescente Pequeno Um menino Pequeno Que não tem Força Segundo a tradição Diz que Isaac Isaac já era Um homem formado Adulto Com força Com tamanho Com músculos Isaac podia Ter dizer assim A intimidade é tua Não minha Deus pediu A ti Não a mim Isaac podia ter Rejeitado Mas quando você Vive uma vida De Relacionamento Com Deus Quem anda Contigo Não tem Medo Da direção Que você anda Veja Uma das mentes Mais complicadas Que eu tenho De compreender É a mente Do meu pai É sério Eu fico mordido As vezes Gabriela sabe As vezes Meu pai Fala algo Expressa algo Planeja algo Que eu não concordo E eu tenho direito Mas eu aceito Mas eu aceito Porque eu entendo A direção Que Deus Está dando A ele Ah Você está falando Que você vai ser Filho Tá Mas eu tenho Vontade própria Eu não faço Simplesmente O que ele quer Mas eu faço Aquilo que Deus Faz na vida dele Eu não vivo O que ele quer Eu vivo Aquilo que Deus Planeja Através Da vida dele Eu não sou Somente Que sou Porque sou Filho Mas eu entendo Que eu busco O que ser Eu quero ser O que sou Porque eu tenho Nele O exemplo Do que eu quero ser Você acha Que Isaac Concordava Com tudo Que Abraão Fazia A briga Que é tão Grande No ato De Abraão Que Abraão Sai de casa E deixa Sara E Abraão Só volta Depois do sacrifício Para enterrar Sara Porque Sara morreu Ele não volta Para a mesma tenda De Sara não O sacrifício De Abraão De Isaac Não foi só Isaac Mas também Foi a relação De Abraão Com Sara É só ler depois Que Abraão Não voltou Para a mesma tenda De Sara Quando Sara morre Abraão escuta E vem para buscar Sara Para enterrar Na terra Dos seus pais Às vezes O que Deus Requer de você Vai muito além Daquilo que está Implícito Que Ele te falou Deus tem que me falar Tudo Nem sempre Deus é Deus Soberano Dono e Criador De tudo E Ele só revela A mim A você É simplesmente Aquilo que Ele quer E deseja E aí Gênesis 22 9 a 13 Diz Chegaram ao lugar Que Deus Lhe havia designado Ali edificou Abraão Um altar Sobre ele Dispôs a lenha Amarrou Isaac E seu filho E o deitou No altar Em cima Da lenha E estendendo A mão Tomou O cotelo Para imolar O filho Mas do céu Libradou O anjo Do Senhor Abraão Abraão Ele respondeu Eis-me aqui Então lhe disse Não estendas A mão Sobre o rapaz E nada Lhe faças Pois Agora sei Que temes A Deus Porquanto Não me negaste O filho O teu Único Filho Tendo Abraão Erguido os olhos Viu atrás de si mesmo Um Carneiro Abraão Fala com Isaac Que Deus Proverá Para si Um cordeiro Mas Deus Proveu Para Abraão Um carneiro Preso Pelos chifres Entre os arbustos Tomou Abraão O carneiro E ofereceu Ali Em holocausto Em lugar Do seu filho Veja Hebreus Capítulo 11 Versículo 17 19 Diz assim Pela fé Abraão Quando postou A prova Ofereceu A Isaac Estava mesmo Para sacrificar O seu unigênito Aquele que lhe acolheu Alegremente As promessas A quem se tinha dito Em Isaac Será chamada A tua descendência Porque Considerou Que Deus Era poderoso Até para Ressuscitá-lo Dentre os mortos De onde Também Figuradamente O recobrou Veja No tempo De Abraão Não havia Conceito De Mortos Voltarem A vida Não tinha Cumprimento Não tinha Testemunho De ninguém Que havia Morrido E voltado A vida Mas Abraão Ele entende Que Deus Era capaz De ressuscitar Isaac Abraão Ele havia Compreendido O cumprimento Da promessa Lá na frente O sacrifício De Isaac Prefigurava O sacrifício Do unigênito Jesus Na cruz do Calvário Veja Abraão Tinha Consciência De que Eu sacrifico Isaac Mas eu sei Porque eu estou Vendo lá na frente Se cumprindo No filho de Deus Que ele Vencerá a morte E o meu filho Pode ressuscitar A intimidade De Abraão Com Deus Era tão Grande Que Abraão Viu Não somente O presente Mas viu O cumprimento Da promessa De Deus Para a humanidade O altar Da adoração Levou Abraão Ao nível De intimidade Que ele Entendeu O cumprimento De Deus Em sua vida Ele Entendeu Que eu posso Sacrificar Isaac Mas eu sei Que lá na frente Aquele que Ressuscitou Tem o poder Para ressuscitar O meu filho E aí A Bíblia diz Foi lhe dado Também Que pelejasse Contra os santos E os vencesse Deu-se-lhe ainda Autoridade Sobre cada tribo Povo Língua E nação E adora Luão Todos os que Habitam sobre a terra Aqueles cujos Os nomes Não foram Escritos No livro Da vida Do cordeiro Que foi morto Desde a fundação Do mundo Se alguém tem Ouvido Os ouça Abraão Fala com Isaac Que Deus Proverá Que Deus proverá Para si Um cordeiro E o cordeiro Já havia sido Dado Antes da sua Antes da fundação Do mundo A intimidade De Abraão Levou a compreender O cumprimento Levou a compreender O seu relacionamento Levou a entender Que não basta Somente viver Uma vida de intimidade Mas é Que se for necessário Eu entregarei Tudo Se coloque de pé Por favor É necessário Compreender Que Jesus Quer A minha Totalidade E a sua Totalidade Nesse momento Eu quero orar Contigo Para aqueles Que estão Em uma vida Inicial Para aqueles Que estão Diante do altar Da comunhão Da separação Da adoração Para aqueles Que desejam Entregar tudo A Deus Esse é um momento De entrega É compreender Que não termina Hoje Mas se cumpre Se estabelece E é um processo Contínuo Para a minha Vida Para a minha Mudança Para a minha Transformação Para a minha Santificação E o alcance Da justificação Em Cristo Jesus Curve sua cabeça Senhor Deus Pai que estás Nos céus Estamos diante De ti Pai para te louvar Te agradecer E te engrandecer Declarar que tu és O nosso Deus O nosso Senhor Senhor da nossa vida Senhor da nossa casa Senhor daquilo que somos E temos Pai Hoje é o quarto dia Senhor De congresso Se encerra O projeto Mas não se encerra O propósito Senhor Cada coração Está quebrantado E contrito Diante de ti Cada coração Senhor Que está agora Diante do teu altar Te entregando De forma integral E completa Senhor Recebe Muitos de nós Estamos sem compreender Para onde devemos ir Alguns estão olhando Para a ai Para o velho eu Outro Senhor Ainda tem ló ao lado E outros Pai Precisam de força E de coragem Para te entregar Isaque Gera em nós Senhor Um coração Que ama A tua presença Acima de tudo Gera em nós Um coração Consciente Que quer a tua presença Gera em nós Uma transformação Pai Que ama A tua presença Gera em nós Senhor Um coração Que deseja Viver Em tua presença Assim te louvamos E te agradecemos Em teu nome Amém E amém Amém